Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados e hoje vamos falar dos meus produtos terminados que mais uma vez estão aqui num saco da Lush que pois desta vez este saco não vai aguentar mais eu vou ser mesmo muito breve porque eu nunca enchi tanto um saco ao ponto dele ficar e está completamente destruído e cheio até a cima portanto, este saco há de qual disso depois deste vídeo mas nós por agora vamos falar dos meus produtos terminados dizer-vos que valem a pena só ter a comprar se não, o que é que é cheio deles portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, primeiros produtos que temos aqui são produtos de cabelo e todos estes produtos eu falei no meu vídeo de achados de supermercado categoria de cabelo que eu vou pôr aqui em cima para vocês verem linha Dreamlong é das minhas linhas favoritas de supermercado também adoro a linha Schwarzkopf Glisse esta última tripé, a linha preta o mesmo acontece com os champões secos tenho aqui três eu sou uma pessoa com cabelo bastante oleoso já vos disse várias vezes aqui no canal bati-se são os meus favoritos obviamente que já tenho mais no casa de banho porque eu não vivo sem eles e este da Collab eu descobri durante o verão e também gosto muito este não dá para comprar no supermercado tem que se encomendar mas eu também adoro depois ainda este shampoo temos este shampoo roxo da linha Série Expert da L'Oreal que é o Magnesium Silver e é daqueles shampoos roxos para cabelos loiros ou cinzentos honestamente gostei mas achei tão parecido com o Delvive o Violeta a consistência a cor o efeito achei mesmo muito parecido e como estes são mais caros vão ficar pelos Delvive que são na minha opinião exatamente a mesma coisa depois vamos passar aqui para envoltos antes dos envoltos quero mostrar uma vela da Bath & Body Works que eu cheguei até ao fim eu amo tanto estas velas eu tenho sempre que falar delas quando acabo esta era a White Barn Pistachio Ice Cream é a de 3 pavios que são as que duram estas velas de 3 pavios duram meses o cheiro é absolutamente inebriante e deixa a casa cheirar ao cheiro durante dias e dias e dias são as melhores conseguem comprar na Notting são um bocado caras mas valem literalmente todos os cêntimos ok vamos falar de invocros pavios da Simple as biodegradáveis que removem a maquilhagem à prova d'água aparecem em literalmente todos os determinados as minhas favoritas estas máscaras Beauty Pro Eye Therapy eu comprei-as porque eram literalmente as máscaras que tinham mais reviews positivas na Look Fantastic de olhos e eu comprei e achei muito muito boas elas vêm num pack acho que vêm 3 falta-me utilizar uma são muito muito boas ainda máscaras de olhos temos esta Moisture Bomb também de olhos da Garnia Skin Active esta é de noite por acaso não adorei porque esta em vez de ser daqueles patches que vocês metem por baixo dos olhos estas vocês metem também por cima acabam por ficar durante 15 minutos inúteis os olhos ficaram hidratados etc mas durante 15 minutos eu estou inútil não consigo fazer nada portanto está de olhos fechados e entra para dentro dos olhos não faz irritação mas é um bocado estranho portanto eu prefiro podem ir por exemplo acho que melhor os Skin Active os patches aqueles de vitamina C os de laranja e os de água de coco que são por baixo do olho e depois máscaras de tecido da Garnier as de vitamina C estas são aquelas que deixam a pele super iluminada temos também as Pio Chacol estas são boas para poros também esta esta por acaso eu estava com imensas expectativas porque eu adoro a H6 e não senti grande diferença portanto a pele ficou um bocado iluminada mas não senti que ficasse mais iluminada do que por exemplo quando usa de vitamina C portanto gostei mas prefiro esta depois temos também a Skin Active Nutri Bomb de coco e ácido hialurónico que é extremamente hidratante esta em vez de ser em água ou em gel é em leite e é ótimo principalmente para aqueles dias em que nós temos que a pele mesmo pedir socorro depois tenho obviamente máscaras de mãos da Sephora porque são as melhores máscaras de mãos estas são as de Macadamia e eu já experimento tem várias máscaras de mãos e de pés também e as de mãos estas são as que eu mais gosto depois temos a Wishful de Sheen Lift que é a nova máscara de tipo papo pescoço e maxilar da Wishful que é a marca da UDA Beauty eu experimentei esta máscara enquanto fazia um Q&A vou deixar o vídeo aqui honestamente digam-me vocês o que acham no final do vídeo eu mostro o before e o after mas eu não senti grande diferença honestamente portanto depois temos a Elvive Dream Long Hot Mask que foi a segunda vez que eu comprei e desta vez eu digo mesmo não acho grande espingarda acho que há coisas muito melhores e a máscara em pote da Dream Long é muito melhor do que isto portanto é assim à primeira eu fiquei naquela é bom mas não é espetacular agora à segunda eu tirei a prova de novo é bom mas não é espetacular e por fim temos a máscara de bolhas detox da marca Sephora que também gostei no entanto se gostam de bubble masks aquelas máscaras que vocês metem no tecido e ela começa a criar bolhas dentro e fora e depois vocês massajam e faz quase como detox e limpeza a pele esta é boa mas a que eu mais gosto de todas as que experimentei até agora é a da Glam Glow que também é de bolhas que eu vou pôr aqui acho que gosto um bocadinho mais da Glam Glow no entanto esta também é boa e também fez o seu efeito na seguida temos uma água micelar da marca Sephora que eu gostei muito esta é a Simple Action Cleansing Water para olhos e rosto e gostei muito esta não é daquelas bifásicas é daquelas mesmo só água micelar e eu achei maravilhosa e é tão forte que me durou imenso tempo temos um lejado banho da Nivea que apareceu nos meus achados supermercado produtos de corpo vou linkar aqui também portanto já disse que gostava muito é um lejado banho normal só tem um cheiro ótimo e depois eu acho que é quase tudo produtos de água ainda temos aqui um óleo desmaquilhante da Nivea que também apareceu nos meus achados supermercado este óleo da Nivea é dos melhores óleos desmaquilhantes de sempre e sem dúvida o melhor óleo desmaquilhante do supermercado temos aqui um produto autobrasador que é da Lovington que foi uma descoberta deste ano para mim eu já falo dos produtos há anos na verdade só que eu usei sempre as mousses e este ano a Lovington mandou-me o Gradual que é em creme e foi a melhor descoberta de sempre porque ok que eu adoro o processo da mousse o tom é maravilhoso eu por acaso posso-vos mostrar porque eu utilizei-o ontem portanto estão a ver é assim eu sou esqualida portanto isto se calhar para vocês vai-vos parecer pouco mas eu sou esqualida e não é assim tão pouco isto foi com uma utilização o objetivo deste Gradual é vocês aplicarem obviamente com uma luva também mas irem pondo dia a dia portanto todos os dias durante tipo 3, 4, 5 dias até atingirem a intensidade que vocês querem é muito mais fácil de aplicar não tem aquela coisa toda da mousse e vai-vos dando uma cor escura gradual e ao sair sai muito mais gradualmente do que a mousse é ótimo e deixa a pele mais hidratada do que a mousse e o tom da Lovington é assim tanto a mousse como gradual os tons da Lovington são para mim os melhores depois temos aqui alguns produtos de corpo condicionador de corpo da Lush o Rose Argan que é à base de óleo de argão que é o melhor condicionador de corpo para aplicar no Lush que há é caro mas dura imenso tempo e deixa o corpo extremamente hidratado mesmo hidratado ao ponto de vocês não precisarem de pôr manteiga corporal ou creme ou loção ou o que for depois do bem e ainda em produtos de corpo temos um isto é um leite de firmeza portanto é bom para pele com celulite de flacidez eu falei disto até nos febritos do mês já há imenso tempo e acho que é dos cremes anti-celulíticos para a firmeza da pele que eu mais gosto isto é de uma marca espanhola que é a Freshly Cosmetics que é 99.9% natural e é top isto dura em imenso tempo o creme é extremamente espesso mas depois absorve rápido não deixei-me explicar a textura e a pele fica mesmo muito firme óbvio que é uma coisa que se sente num momento a pele não fica tipo mega firme para sempre vocês têm que obviamente comer bem fazer exercício etc mas acho que foi daqueles que medurou mais que acho que é a melhor qualidade em relação à qualidade de preço porque isto não chega sequer aos 20€ e os cremes anti-celulíticos são caríssimos e o cheiro é maravilhoso portanto é mesmo um daqueles que eu gosto muito e ainda produtos de corpo temos um creme de corpo que saiu numa caixa do Loco Fantástico da Mono Spa que é o Rose and Lemon Enriched Body Cream um creme com cheiro rosa e limão eu gostei da textura não era nem muito espesso nem muito líquido mas o cheiro não era o meu favorito rosa é uma coisa que eu não gosto e a combinação rosa e limão fazia-me sentir que eu estava a cheirar a toalhitas de Dodot portanto embora o creme fosse bastante hidratante e eu gosto dos produtos da Mono Skin e Mono Spa o cheiro não era dos meus favoritos no entanto se queremos falar de cremes de corpo eu gosto muito e tem um cheiro absolutamente maravilhoso e que apareceu nos meus favoritos do mês apareceu nos meus chatos espero um bocado aparece um monte de três aqui no canal que é os da Nivea Body Soufflé e este é o óleo em creme de coco e mono oil estes cremes são tão bons isto é ótimo agora a seguir este vou comprar o de Cherry Blossom do de coco mas eu acho que nada vai bater o de coco sou sincera ok temos aqui alguns produtos de cabelo sendo que o Moroccanal Treatment é o melhor óleo para as pontas do cabelo que há ever ele ainda não acabou já estou a comprar um novo este da Kerastase eu também gosto muito estes são os meus dois óleos para as pontas do cabelo que eu mais gosto no entanto eu gosto mais da Moroccanal do que da Kerastase gosto muito dos dois mas este eu tenho que ter sempre posso ter os dois este tem que ter sempre que é o melhor temos um perfume que eu já acabei para aí uns três destes Viva La Juicy o Gold eu adoro todos Viva La Juicy atenção por acaso não há um preto que é o Noir acho eu que eu não gosto no entanto no geral eu gosto de todos Viva La Juicy e este dourado é sem dúvida o meu favorito tenho vários o dourado é aquele que eu tenho que ter sempre the best se gostam de cheiros doces gourmand que é aqueles é aqueles doces que se fazem lembrar coisas combustíveis tipo caramelo baunilha isto é absolutamente goloso é tão tão bom ok temos dois géis de banho pequeninos que saíram num look fantastic honestamente são géis de banho mega normais o da Correst está com um bocado mau aspecto Santorini vinhas vinhas de Santorini era um gel de banho normal ele está com um bocado de cabelos etc desculpa é um bocado do jeito gel de banho absolutamente normal nem o cheiro era nada especial este da Mayo saiu numa look fantastic daquelas de verão e o cheiro era muito bom cheirava tipo a tangerinas mas lá está gel de banho absolutamente normal temos um creme de mãos da Rituals que é o Ritual of Sakura Soothing Hand Balm de Cherry Blossom e Rice Milk que os cremes de mãos aliás a Rituals é ótima se ainda não houveram o meu advento da Rituals eu vou deixar aqui que eu adoro Rituals e saiu logo um novo creme de mãos portanto ainda bem que acabei este porque agora vou ter um novo para acabar todos os cremes de mãos são ótimos este o Ritual of Sakura é dos meus cheiros favoritos como eu aliás já disse várias vezes portanto é um creme ótimo ok produtos de skincare temos um Elenice Hydra Balance Day Cream que era um creme de dia assim mais ligeiro para pele mista ou oleosa que eu gostei muito temos um Hydra Beauty Camellia Water Cream da Chanel que já é o meu segundo ou terceiro eu adoro este creme é um creme que deixa a pele hidratada e tem um aspecto meio metalizado que deixa a pele super iluminada gosto muito de utilizar principalmente antes de pôr maquilhagem porque a maquilhagem fica super glow e super iluminada e com um aspecto flawless depois temos da Ordinary o meu ácido hialurônico 2% com B5 que eu já tenho outro na casa de banho porque eu uso isto non-stop todos os dias de manhã e à noite é uma solução fórmula sérum básico de hidratação ácido hialurônico que vos traz água à pele temos uma mini máscara da Origins que é das minhas máscaras que é a minha máscara favorita deles que é a Clear Improvement e esta é com charcoal que é carvão purificante isto é ótimo se vocês tiverem pele com pontos negros ou poros muito dilatados ou sebo a mais isto limpa a pele sabem que as máscaras de crevão na verdade são máscaras que são muito boas para limpar a pele e tirar a porcaria dos poros mas esta é das minhas favoritas só tenho pena que era tão pequenino depois ainda em skincare temos um creme de The Ordinary que é o meu creme já desde janeiro ou fevereiro desde que eu comecei a fazer a minha rotina de skincare com a The Ordinary e tem um pequenino eu por acaso tenho comprado sempre agora o de 100ml o grande deste creme mesmo mas eu não sei ver o lugar de verdade eu acho que o grande estava escutado e eu acabei por comprar o pequenino que era para safar porque o meu creme estava a acabar mas pronto eu já tive para aí uns 3 ou 4 destes cremes e é muito bom é um creme muito básico que é o Natural Mistressing Factors é um creme básico de hidratação para a pele por acaso estou agora a acabar com um tubo dos grandes de 100ml e acho que a seguir como já estou a utilizar este creme desde janeiro ou fevereiro acho que agora vou mudar para um creme diferente mas é um creme que eu adoro ok? temos também uma mini máscara da Kiehl's esta é a nova deles se não estou em erro acho que esta é a mais recente que é a da Bacate nutritiva e hidratante e eu amo as máscaras da Kiehl's para o rosto no entanto esta da Bacate eu não tenho nada nem grande hidratação nem grande nutrição e a própria da experiência da máscara não é látima porque a máscara como é a base da Bacate tem uma textura um bocado estranha fica com grandes pedaços em alguns lados em outros fica mais fininho portanto é difícil ter uma textura para se pôr uniformemente na pele sabem? vai haver sítios onde há pedaços acumulados e outros sítios que não tem máscara e na verdade não vi a grande diferença portanto olha adoro a Kiehl's vocês sabem adoro as máscaras deles a de Turmeric aquela laranja é a minha favorita a de Biscos é ótima a verde a de Poluição também é muito boa esta pelo menos não funcionou muito bem comigo e depois temos um protetor solar da Polar que saiu também numa caixinha da Look Fantastic no verão e este era o Polar protetor solar sem perfume portanto fragrance free de 50 proteção 50 UVA e UVB e eu gostei muito é um bocadinho mais espesso do que os meus da Purito os meus com a Fia Water e o Centelha que são assim os melhores protetores solar de sempre este era um bocadinho mais espesso mas este também era bom não me deixava um aspecto muito pesado e eu conseguia utilizar tipo no dia a dia para a cidade e por fim temos um mini serum da This Works que era de 10 mil litros e era de ácido hialurónico e vitamina C era um serum simples dava hidratação e também tinha vitamina C mas como era tão pequenino eu utilizei isto por aí em 3 ou 4 vezes portanto em termos de efeitos da vitamina C e iluminar-me a pele não utilizei o tempo suficiente para vos dizer que vi alguns benefícios da vitamina C ok estamos a acabar o skin care e depois temos maquilhagem temos aqui mais 3 produtos 4 produtinhos de skin care mais uma máscara pequenina da Kiehl's de amostra a de calêndula e aloe acho que deve ser aloe vera digo eu que era de hidratação também como a de abacate continua a não ser das minhas favoritas da Kiehl's no entanto em termos hidratantes eu prefiro esta a de abacate depois temos uma mini Laneige Water Sleeping Mask que é daquelas máscaras que eu amo profundamente e já comprei o tamanho grande para ter na minha coleção porque é das melhores máscaras de noite de hidratação que eu alguma vez experimentei é daqueles produtos que eu vou ter que ter sempre 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 na minha rotina e por fim temos um produto que foi super forte para mim eu acho que isto ainda eu achei que ainda foi mais forte do que a peeling solution aquela vermelha da The Ordinary isto era da E.Cooking que saiu numa caixa de logo fantástica e era a peeling mask e era eu vi os ingredientes na altura no site deles da E.Cooking e era a base de todos os AHAs e os BHAs de sempre tinha tipo ácido láctico ácido glicólico salicílico pronto montos de ácidos portanto é uma máscara muito do género da peeling solution da The Ordinary mas esta é pá mesmo fazendo menos que o tempo que ela recomenda eu ficava bastante vermelha e ardia-me um bocado portanto eu não consegui de todo ganhar resistência a esta máscara eu não sei se as percentagens eram mais fortes do que a peeling solution da The Ordinary ou não é assim obviamente que no dia seguinte eu vejo grandes benefícios obviamente mas era muito forte para mim muito muito forte a minha pele ficava imagina passado 2 minutos eu tinha a máscara na costa eu já estava já não estava a arder imenso eu tirava a máscara de janta arder não é bom sinal vou tirar já estava a vermelha marcada ela deve ser ótima para quem tiver porque é fortíssima ela deve ser ótima para quem tiver pelo menos sensível que a minha e quiser uma peeling mask forte eu acho que para mim é demais ok por fim temos um creme de olhos da Origins que é o Jeans Inc que eu já falei aqui muitas vezes no canal que é um dos meus cremes de olhos favoritos hidrata e deixa esta zona aqui em baixo super iluminada e com um aspecto mega acordado adoro ok por fim temos maquilhagem então o que é que nós temos que falar aqui de maquilhagem temos uma Vita Lumière Aqua da Chanel no tomo 40 que acabou eu tenho sempre um 41-20 porque esta é daquelas máscaras que eu uso aquelas máscaras? aquelas bases que eu uso tipo non-stop a 20 está a acabar a 40 acabou primeiro porque teve aí o verão não é? portanto eu usei mais a 40 do que a 20 mas a 20 também está a chegar ao fim e depois temos uma máscara de pestanas só da Telescopic L'Oreal que é esta aqui que infelizmente só encomendam de cá para Portugal eles vendem nos peramocados a Telescopic mas acho que é aquela prateada e não é a mesma coisa essencialmente por causa da escova estão a ver esta escova fininha, maravilhosa isto para pegar no pelinho aqui mesmo na raiz e puxá-lo para cima é incrível e dá imenso volume depois temos um lápis de sobrancelhas da Elf que era o Brow Pencil e não sei qual é que era o meu tom taupe portanto era assim era um bocado mais grosso do que o meu habitual de lápis de sobrancelhas mas era muito bom portanto escovilhão do lado e o lápis do outro lado não era nem muito fininho nem muito grosso era o meio termo temos um lápis de olhos que é raro acabar com um lápis de olhos mas este da Colourpop eu usava tanto, tanto, tanto que ele chegou ao fim era o da Colourpop com a Kathleen Lights Creme Gel Liner e era no tom Mr. Bing que é tipo um castanho quente ótimo para olhos verdes que eu não tenho ok mas que eu usei muitas vezes em noivas em clientes e utilizei muitas vezes em mim ok depois temos aqui dois minis que saíram no calendário do advento da Sephora do ano passado da Fenty que eu fui provavelmente a última pessoa de Portugal e do mundo estou a gozar mas devo ter sido das últimas pessoas a experimentar esta base e primer da Fenty que foi a primeira base e primeira primer da Fenty que eles mate o Profilter Primer Instant Retouch Primer e a base Profilter também Soft Matte Longwear Foundation portanto os dois em também mini de 4ml que deu-me para utilizar ainda pelo menos é pá isto é pequenino mas ainda me deu para umas quantas vezes deu perfeitamente para experimentar e deu perfeitamente para perceber que gosto bem mais do primer do que da base mas não adoro nenhum a base é super matte e eu sei que isto é há muita gente que adora a base e há muita gente que detesta a base eu honestamente eu acho que estou ali no meio termo eu acho que ela é boa para peles mistas ou oleosas acho que quem quer uma base mega matte que não vai a lado nenhum e tem extrema cobertura esta é boa no entanto é fácil deixar-vos a pele com um aspecto pesado e ficarem com um aspecto um bocado resseguido o primer eu já achei que era um primer bastante normal não deixava a pele nem muito hidratada nem muito seca era ali aquele meio termo fazia com que a base agarrasse bem e ajudava um miquinho com os poros tipo em termos de alisar o grão da pele mas acho que há primers melhores para fazer o efeito que este faz portanto adoro Fenty mas nem a base nem o primer eu adorei um primer um primer temos um primer mas não é isto é isto temos um primer da Milk Makeup que era um pequenino que eu quero tanto comprar o grande este primer é ótimo saiu no calendário do evento do ano passado da Sephora que é o Milk Makeup Cooling Stick que é ótimo quero tanto comprar o tamanho grande eu acabei isto e era em stick portanto o stick eu sinto que é daqueles produtos os sticks são mais difíceis de acabar do que propriamente os líquidos I love this essencialmente vos dá muita hidratação à pele é tipo água para a vossa pele a pele fica hidratada mas o que eu gosto mais para além de obviamente a pele ficar luminosa e hidratada é que isto fica meio pergajoso e a base quando assenta por cima faz assim e a base não mexe mais e não vai a lado nenhum portanto a pele está hidratada luminosa e depois a base fica assim agarradinha mas moist adoro isto ok agora sim estamos a chegar ao fim falta este Pro Longwear da MAC um pó eu não ia dizer Pro Longwear eu ia dizer este pó mas disse Pro então também dá este pó Pro Longwear da MAC eu não sei se vou conseguir acabar isto neste estado porque estão a ver isto está assim é um pó que eu gosto no entanto desde que eu descobri os Blotting Powders da MAC eu já nunca sei a destes portanto é assim é um pó bom um pó fixador tem um bocadinho nada de cor não tem propriamente cobertura mas tem um bocadinho de cor portanto convém estar mais ou menos no vosso tom e é da linha Pro Longwear portanto é matificante é ótimo para pelas mistas ou oleosas eu prefiro o Blotting Powder honestamente ok e por fim temos um primer da Catrice que para muita pena minha eu não usei eu devo ter usado para aí não digo metade mas eu devo ter usado para aí 3 quartos do primer e ele secou e este primer não era propriamente antigo não sei ele solidificou é da Catrice Light Correcting Serum Primer e eu acho que eles têm 2 ou 3 tons deste se calhar não se calhar estou errada mas eu acho que sim é basicamente daqueles primers líquidos em conta gotas que vocês que vos deixam a pele com um aspecto mais metalizado e iluminado se tiverem outras opções baratas isto era bom mas secou tão rápido e também não é um tamanho grande é 14 mil litros que se calhar não vale a pena ganhar eu devo ter utilizado para aí eu não vou dizer 10 mil litros porque isso ia estar a dizer muito eu devo ter utilizado para aí 7 ou 8 mil litros disto não durou muito tempo já não era grande e na verdade não era revolucionário portanto provavelmente vou passar até porque tenho muitos primers deste género e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado espero não ter falado rápido demais mas é que eu sinto que estes vídeos terminados ficam tão longos e eu sei que este vídeo vai ficar super longo na mesma e há muitos produtos que obviamente eu às vezes alongo demasiado quando já falei deles 20 mil e 300 mil vezes aqui no canal e portanto tentei ser breve e espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dizer aí em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos o que é que acham deles gostam ou não gostam espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau